Esse projeto é um projeto, eu tive a oportunidade de aprovar uma lei instituindo aqui na nossa cidade, mas a pedido de um grupo que trabalha esse tema no país inteiro. Nós temos um grupo local, mas é um projeto que é desenvolvido, começou em Curitiba, mas se desenvolve no Brasil e já em alguns países do mundo. Ele busca conscientizar as pessoas da depressão, dos problemas que muitas mães sentem após ter seu filho. Essas mães estão com problema de saúde, é grave, uma a quatro mulheres tem algum tipo, algum nível de depressão após o parto e muitas vezes elas estão sofrendo e são duplamente penalizadas pelo julgamento da sociedade, inclusive. E a situação dessas mulheres, ela afeta as famílias como um todo. Muitas vezes, se essas mães têm outros filhos, os maridos, companheiros, então, todo este debate, ele é necessário para conscientizar os homens, para dizer para as mulheres que elas não estão sozinhas, que elas têm grupo, que elas têm rede de apoio. E eu aproveitei para divulgar duas datas importantes, já atividades marcadas, terão outras, mas uma que é a grande caminhada no dia 11 de maio, como é feito todos os anos, e outro, um grande seminário no dia 17 de maio, que mais próximo nós traremos os detalhes. Mas é importante as pessoas já irem se agendando, saberem que existe um grupo em Caxias, que aqui na Câmara de Vereadores tem esta preocupação e que as mulheres nessa situação não estão sozinhas e podem contar com o apoio, com a solidariedade da sociedade. E este é o objetivo dessa conscientização no mês de maio. É importante dizer que o furta-cor é um nome nacional, mas principalmente porque o furta-cor é aquela cor que não é fixa, como são os sentimentos dessas mulheres após o nascimento da criança, e que não tem nada a ver com falta de amor, e sim é uma questão de saúde, saúde pública, saúde mental. Obrigada, vereadora. Obrigada, né? Bom dia.